No vídeo anterior, nós havíamos deduzido uma expressão que dava conta da razão entre o período de um pêndulo simples não linear para o período de um pêndulo simples linear. O primeiro é t, o segundo é t₀. Essa razão é dada através de uma integral do tipo elítica que não tem primitiva, ou seja, não pode ser resolvida exatamente. Aqui, o t₀ é o ângulo máximo de oscilação. Então, o k é definido como 1 sobre seno de t₀₀ sobre 2. O que nós faremos aqui é determinar esta integral numericamente para analisar como esta razão varia em termos de t₀₀. Bom, vamos, então, definir o k, que é 1 sobre seno de t₀₀ dividido por 2. E vamos agora escrever a expressão para o integrando. Vamos escrever, vamos definir um f como sendo uma função de t₀₀. Então, vou usar a função seta, que é a função no Maple que designa a função. Bom, então, nós temos aqui 1 dividido pela, ou melhor, vamos escrever as constantes. k dividido por π, dividido por raiz quadrada, de 1 menos k², vezes seno de t₀₀, sobre 2². Aqui, preciso colocar um sinal de multiplicação. Bom, aqui, na verdade, não preciso do parênteses, então, eu tenho aqui a minha expressão pronta. Bom, eu quero calcular agora a integral. Então, vamos lá, eu vou chamar essa razão entre os períodos de R. Então, R é igual a integral de f, eu vou deixar na forma inerte. Então, isso aqui vai ser a integral de f, que é uma função de t₀₀. Vou botar aqui, f função de t₀₀. Para t₀, que vai de zero até t₀₀. Este I maiúsculo no comando int de integração serve para fazer com que a integral apareça somente na sua forma inerte. Ou seja, o sistema não tenta calcular esta integral por enquanto. Eu quero que ela seja calculada somente na hora em que eu atribuir valores numéricos a t₀₀. Isso vai me dar uma descrição do comportamento da função R em termos de t₀. Então, para estudar esse comportamento, façamos o gráfico de R. Bom, vamos forçar a avaliação da integral usando o eval f da função R para alguns valores de t₀₀. Digamos, de 0,06 até π sobre 2. Ou seja, um ângulo de oscilação máximo bem pequeno até um ângulo grande de oscilação. Vamos aumentar um pouco este gráfico para uma melhor visualização. Bom, nós vemos aqui, então, por exemplo, que para um ângulo de oscilação máximo igual a π sobre 2, a razão entre o período do pêndulo não linear para o período do pêndulo linear é aproximadamente 1,18. Ou seja, e para pequenas oscilações, eu tenho uma considerável aproximação de 1. Mas é claro que se essa aproximação é boa ou não, depende muito das nossas aplicações.